Olá amigos de Pirapemas, olá você que acompanha o programa Pirapemas em Ação. Nesse momento estamos aqui na passagem do São Bartolomeu no rio Itapecuru Mirim. Estamos registrando o monitoramento do rio Itapecuru pela defesa civil aqui da cidade de Pirapemas. Hoje o rio se encontra na medição de 4 metros e 5 centímetros. E a gente fazendo a medição do rio Itapecuru, essa medição é feita diariamente aqui para atualizar o sistema da defesa civil do município de Pirapemas. E nesse momento estamos fazendo o monitoramento aqui no rio Itapecuru Mirim. Como vocês podem ver aí nas imagens, ontem ele estava aí na cota de 4 metros e 20 centímetros. Hoje já deu uma baixada, ele está agora com 4 metros e 5 centímetros. Hoje é terça-feira, 3 de janeiro do ano de 2023. A gente fazendo aí esse monitoramento aqui no rio Itapecuru Mirim, na cidade de Pirapemas, na passagem do povoado São Bartolomeu. Forte abraço a todos!